Vou falar um pouquinho aqui sobre essa investigação dos grampos ilegais. Teve aí uma discussão, durou vários dias, até que finalmente, finalmente, a delegada Ana Cristina Feldner voltou lá para o grupo de investigação da Grampolândia Pantaneira. Tinha uma parte dentro da polícia civil que queria, tinha outra que não queria, e aí a pergunta é a seguinte, nessa investigação, em função dessa divisão dentro da polícia civil, pode ter assim uma espécie de cabo de guerra? Uma parte puxando para um lado e a outra puxando para outro lado, ou não? Luiz, eu não acredito nisso não, entendeu? Assim como temos âncoras nas grandes emissoras, uns mais bonitos, mais inteligentes que os outros, temos delegados que têm um tipo de trabalho, que têm uma qualidade de trabalho, diferente um do outro. E pelas qualidades de cada um, a gente escolhe o delegado, que tem delegado que é muito bom para fazer combate ao crime organizado, tem muito delegado que é muito bom para fazer trabalho de corrupção, e no caso da Ana Cristina Feldner, que é uma delegada que está muito acostumada a esse tipo de delito, se não fosse isso, eu tenho certeza que a diretoria da polícia civil não teria colocado ela onde está. na equipe que está investigando, por enquanto, esse uso de interceptação telefônica clandestina. Por que é que então, secretário, teve essa demora para que se tomasse essa decisão do retorno da delegada Ana Cristina Feldner? Poucos sabem, mas até ontem ela estava de licença. Ela teve um filho, ela é delegada mulher, teve um filho, estava de licença, e agora que ela retornou da licença, o diretor-geral da polícia civil designou ela para trabalhar. Então ela estava de licença nesse período, cuidando da maternidade dela. Quer dizer, foi por essa razão então? Então não tinha divisão nenhuma dentro da polícia civil? Eu não acredito nisso, porque não há critério político na escolha de ninguém para participar de investigação nenhuma. Ela não ganha mais salário para participar dessa investigação. A única coisa que ela ganha mais é trabalho, e na sua especialidade, que é a investigação desse tipo de delito. Secretário, ainda dentro desse mesmo tema aí, tem a questão lá daquelas placas, o Itron, do Itron, lá do, viu, Nayara? Lá do Ministério Público, que teve um termo de sessão para a Secretaria de Segurança, na época, inclusive, o senhor era o secretário adjunto. E me parece, me parece, a informação que eu tenho é de que recentemente o senhor foi ouvido pelo Ministério Público sobre essa questão aí. O que é que o senhor disse? Lúcio, existe realmente esse termo de sessão das placas, que foi assinado por mim em 2010, salvo engano. E quando foi noticiado pelo Ministério Público esse termo de sessão, eu pedi cópia do termo de sessão, o doutor José Antônio Borges prontamente encaminhou a cópia para mim. E como nós temos um processo de patrimoniamento de objetos, eu pedi para ele encaminhasse também cópia da entrega, do recibo de entrega, que muitas vezes eu assino o termo, mas pode ser que não foi eu que recebi as placas, ou o carro, ou o armamento. Então, quando há entrega, há um recibo. E o doutor José Antônio Borges, assim como ele achou o termo de 10 anos atrás, 10 não, 9 anos atrás, a gente também pediu o recibo, para que a gente faça a chamada cadeia de domínio. Quem foi que recebeu, passou para quem e aonde está hoje. Então, há necessidade disso. Eles estão ainda procurando lá no Ministério Público. Eu realmente fui ouvido, confirmei que assinei o termo, confirmei que participei, mas deixei bem claro que eu não recebi as placas. Secretário, eu tive acesso a uma outra informação e eu gostaria de saber se o senhor confirma ou não confirma isso. e eu não posso revelar a fonte, de que no termo de sessão dessas placas aí, consta que a transferência se deu ou se dá no ato da assinatura do termo. Em outras palavras, com o termo de sessão, a transferência teria sido automática. Procede ou não procede? Não, procede. Não há nada disso no termo. Inclusive, o termo foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública quatro meses depois. A assinatura foi feita em abril e o termo foi encaminhado para a Secretaria no final do mês de julho. A placa foi entregue na assinatura ou no encaminhamento do termo?